e aqui é marina mela seja bem-vindos ao meu canal Olá meus amores tudo bem com vocês espero que sim hoje eu vim trazer como eu customizo as minhas calcinhas bunda rica tá trouxe esse kit aqui para você estar vendo com o lacinho eu trouxe ele no vermelho ó essas calcinhas bunda rica eu compro com a minha parceria tá do canal Ester feitos da tali tá vou deixar o contato dela aí na descrição do vídeo tá e de todas as minhas parcerias surpreendi que recomendo ela olha esse aqui gente que perfeição e olha maravilhosa né pessoal fiz o lacinho acompanhando também tá e olha essa aqui gente que linda e essa aqui eu colei aqui foi a caneta hot fix tá pessoal que eles trazem de vidro olha que lindo desse kit né maravilhoso bom então hoje eu vou estar customizando com vocês aqui ó essa calcinha ó tá e vamos lá para o passo a passo para os materiais tá e vamos usar para fazer o laço da calcinha dois pedaços de vinte e seis centímetros um de vinte e quatro centímetros dois pedacinho para gente comer colar aqui nas pontas tá aí vocês faz a medida da largura da fita tá bom pessoal e dois pedacinho de strass e de manta de strass e esse aqui para o miolinho do laço certo e a gente vai usar vocês podem usar cola pega mil seis mil ou até seis mil vamos precisar de pega pérola pérola olha essas pérola pessoal ela é em risada de que eu compro com a minha parceria da esther armarinho certo e a pega pérola também a gente vai usar tá vamos fazer o lacinho primeiro depois a gente vai com o passo a passo da calcinha tá bom e a primeira coisa que a gente vai fazer pessoal a gente vai tá aqui ó usando a nossa cola aqui de de silicone para fazer o círculo né do laço cruzado e saco ó e vamos colocar aqui por cima mais ou menos um centímetro tá bom pessoal e agora que a gente colocou a gente vai fazer aqui a medida para ver se estão os dois círculos do mesmo tamanho ó e isso aqui eu posso puxar um pouquinho é certo e vamos ver aqui e ainda esse aqui tá maior trabalhar com fita de setinha ela é mais escorregadinha tá pessoal ó certinho do mesmo tamanho certo agora a gente vai colocar um dentro do outro ó e agora a gente arruma as pontinha rente aqui tá e vamos tá colocando aqui ó um bico de pato dos dois lados para tá nos auxiliando tá pessoal ó ó a gente vai usar essa parte aqui ó e agora pessoal a gente vai pegar essa parte de vinte e quatro centímetros vamos marcar o meio tá e vamos dar aqui ó e seis pontinho tá um dois três e quatro e quatro cinco e cinco e eu errei aqui pessoal e um dois três quatro cinco e seis tá vamos franzir e vamos dar aqui mais seis pontinho ó e vamos dar aqui mais um dois três três um dois três três quatro e cinco e seis e agora a gente já pode tirar esse bico de pato tá e vamos puxar e vamos puxar e franzir tá bom pessoal e vamos dar aqui duas voltinha e vamos dar o remate aqui atrás tá e vamos usar também cola de cola quente viu pessoal e aí e as fitas manta de estrazes que eu tô usando é da minha parceria mães e filha fitas tá também vou deixar o contato dela aí no no na descrição do vídeo a cola também eu compro com ela tá pessoal ó nosso lacinho ficou pronto tá vocês podem fazer sem a ponta também tá pessoal é da preferência da da mamãe que encomendar tá bom agora a gente vai passar para a parte da calcinha até a minha cola quente esquentar tá a gente tá finalizando esse lacinho aqui e olha a gente vai colar a meia pérola nessas três fileira aqui ó do babá tá eu vou tá colando somente um com vocês ou duas né aqui ó vocês vai colando vai deixar no espaço que vocês querem tá bom pessoal e vai e vai e cola certo e não tem a medida certa do espaço que vocês vão e e tá colando entendeu pessoal o espaço aqui ó é o critério de vocês vocês escolhem e aí né e vai colocando e dá no torno de umas 10 10 meia pérola tá eu uso a pérola de 6 milímetros tá E aí e aí e aí e aí e aí e aí e por último vamos uma mais uma aqui ó E aí ee e aí e aí e oiro o Fiz aqui uma parte em off, tá, pessoal? Agora eu vou fazer essa outra parte aqui com vocês também, tá? Lembrando que o espaço aqui é da preferência de cada um, tá? Vocês podem arrumar mais perto, podem arrumar mais longe, tá? Certo? Nunca tive reclamação de descolar, tá? Vendo super bem, pessoal. Ainda quem não foi inscrita no meu canal, se inscreva. Curte. Ativa o sininho pra estar recebendo todas as notificações do canal. Deixa seu comentário. Compartilha esse vídeo pra ele tá chegando em mais pessoas, tá bom? Já colamos aqui, ó, todas as pérolas, tá, pessoal? Vamos deixar descansar e vamos terminar o nosso lacinho, tá bom? Esse acabamento aqui, pessoal, ó... Vocês vão colar com a cola T6000, né, também. Ó... Essa cola aqui é uma cola mais forte, viu, pessoal? Prontinho, ó... Agora, a gente vai finalizar o nosso lacinho, tá? Certo? Então, vamos colocar aqui o nosso acabamento. Vamos dar aqui duas voltinhas, tá, pessoal? Ó... Duas voltinhas e vamos finalizar aqui em cima mesmo. A gente vai colocar uma manta de strass, tá? Certo? Deixa eu fechar a minha colinha aqui. Agora, a gente vai tá colocando a nossa manta de strass, tá? Ó... Eu colo com cola quente, tá, pessoal? A dúvida que o pessoal tem é na hora de arrumar a calcinha na cal... O laço na calcinha, tá, pessoal? É, todo mundo tem dúvida. Porque tem alguns que costura, alguns... Alguns cola, entendeu? Eu mesmo, eu colo, eu não dou ponto, mas... Por segurança, se vocês quiserem, pode costurar. Mas eu vendo, nunca tive reclamação, tá, que descolou o laço e tudo, porque o cliente reclama, né? Aqui, pessoal, ó... Vocês vai pegar a medida aqui certinho aqui, ó, do meio, tá? Vocês podem colar o laço, tá? E pode vir aqui por dentro e dar um pontinho, se vocês acharem mais seguro. Tem gente que prefere colocar um velcro aqui, né? E só adaptar o laço. Que quando for lavar, era só tirar, né? Certo? Eu colo, tá, pessoal? Aí cada um faz da sua preferência, tá? Ó, eu uso a cola quente amarelada, é uma das melhores, tá, pessoal? Ó, eu passo a cola aqui, ó. Bastante cola, tá? Passo aqui e aqui também, pra colar nas laterais, tá, pessoal? A gente vem aqui, ó, no meio certinho e cola nosso lacinho, certo? Ó. Certo? Aí, ó, ficou perfeito. Aí a gente vem e joga com o lacinho, tá? Ó. Esse aqui é um kit... É um kit que eu vendo aqui na minha cidade por R$55, tá, pessoal? Muito lindo, tá? Espero que vocês tenham gostado do passo a passo, tá? Olha que linda. Tá? É bom vocês fazerem e deixar 24 horas, né? Descansar antes de entregar pro cliente, né? É isso aí, meus amores. Que Deus venha abençoar o trabalho de suas mãos, tá? E o próximo vídeo vai ser desse lacinho aqui, pessoal. Tá vendo? Vou pegar pra vocês. Próximo vídeo, pessoal. É esse lacinho no próximo vídeo, tá? É isso aí, meus amores. Tchau, tchau. 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 Tchau.